Fala, youtuber! Aqui é o Gabriel. Hoje trago um vídeo aí do mapa The Giant, mas eu sei que vocês devem estar nervosos aí com a chegada da DLC no Xbox One e no PC, né? Hoje, dia 13 de março, tá chegando a DLC aí, provavelmente pelas 3 horas no PC e no Xbox One já deve ter saído pra baixar. Mas enfim, o tema do vídeo de hoje é a respeito dos perks gratuitos, né? Que eram disponibilizados em The Giant. Eu sei que no começo do jogo, né? Todo mundo tava conseguindo muito fácil, era só ativar teleport que conseguia. Muitos estavam dizendo que existiam certas formas de ativar só pra você conseguir, né? Ativando determinado teleport ou numa sequência ou com a Monkey Bomb, mas enfim, nada disso era verdade. Era só ativar o teleport conforme essa sorte aí naqueles drops aleatórios vinha o perk gratuito. Só que nesse intervalo aí de patch, acho que teve um patch no comecinho do jogo aí, que acabou por não vir mais esse perk. Pelo menos pelo que eu fiquei sabendo, não existiam mais probabilidades de vir, né? Até ontem, ontem e ontem, se eu não me engano, eu tava jogando com o meu amigo Cyber e acabou por vir o perk gratuito. Não fizemos nada de diferente, simplesmente ativamos um dos teleportes aí, linkamos, né? Um dos teleportes indo pela esquerda ali do spawn e acabou vindo o perk gratuito. Se eu não me engano, ativamos o teleporte do meio, mas abrimos o mapa pela esquerda. Não que isso faça alguma diferença, mas só pra deixar como observação também, beleza? Eu acabei ganhando o Speed Cola e ele ganhou o Millie Kick, vou mostrar agora aí a visão dele, né? Tava indo ativar o teleporte da esquerda, mas voltou quando eu avisei, fiquei emocionado praticamente que tava vindo o perk gratuito, né? Aí ele viu ali eu pegando, só pra vocês terem certeza. Então está aí, ele pegou o Millie Kick e realmente está acontecendo isso em The Giant. Não sei se foi uma coincidência ou sorte, mas eu quero a opinião de vocês, beleza? Se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixa aquele gostei ali embaixo e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Da minha parte é isso, um abração e até mais!